Eu vi o seu sorriso, quando diz que mora DJ, Lely, SC Tava caçando um mantido, percando toda hora Sabe que eu vou perdendo, que o pai é bandido e fode da hora Eu acabei com a porra toda, eu entrei pra vida louca E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda, eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão 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 Não se apega no ladrão Só eu demoral com um amigo da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa vida louca Mas a roupa dela é louca Eu nunca vou falar não, vou te assolver Eu nunca vou falar não, vou te assolar Vai mostrar não, vou te assolar Vai mostrar não, vou te assolar Vai mostrar não, vou te assolar Vai dar o leuco Vai mostrar não, vou te assolar Vai mostrar não, vou te assolar Que carimbe olhando Que carimbe olhando Chama o fogo do malandro Que carimbe olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando Que carimbe olhando Chama o fogo do malandro Que carimbe olhando Que eu vou te empurrando Que eu vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Se tá gostando Eu só quero ver você sentando Que carimbe olhando Chama o fogo do malandro Que carimbe olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra saber Se eu tô gostando Não vai falar com essa cara Que carimbe olhando Que carimbe olhando Chaimbe olhando Que carimbe olhando Que carimbe olhando Que carimbe olhando Que carimbe olhando Je 보 dente Vou te empurrando Que carimbe olhando Eu vou te empurrando E olha com essa cara Pra eu saber que tá gostando Tem um chão Lautar vai pra bandida Que gosta de bala Que quando a banda bate Ela quer f XY Nem tira calcinha Só aquela da escilada E ah tenham os menados Ela quer paz E diz ela que só dá pra mim Me conhecer o pesado É fácil É que eu gosto da sentada dela, mas não tô apaixonado Essa vai pra bandida, as que suda Mão no joelho e passa, filha da puta Esprega a bunda na rapaziada Essa vai pra bandida, as que suda Mão no joelho e passa Mão no joelho e passa Esprega a bunda na rapaziada Essa vai pra bandida, que gosta de pala Que quando eu na base, ela quer foder Tira a calcinha, sua queda de volta E ela tem homenagem, ela quer paz Diz ela, as que suda pra mim Mão no joelho e passa, filha da puta É que eu gosto da sentada dela, mas não tô apaixonado Essa vai pra bandida, as que suda Mão no joelho e passa, filha da puta Esprega a bunda na rapaziada Esprega a bunda na rapaziada Essa vai pra bandida, as que suda Esprega a bunda na rapaziada O DJ Lely Vai rolar a receita Vai rolar a receita Vai rolar a receita Vai rolar a receita Pela qualidade Na onda do lão, pode não alcançar 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 Toma, 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 toma Se tem certo Bate, 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 bate Eu jogo rápido Se tem certo Eu jogo rápido Se tem certo Toma, toma Se tem certo Bate Então repara Se não for atrevido Não se atreva Pois é Faço tudo Esquecer Pares É a melhor posição Que eu faço Então repara O meu Pelo Pois Não deixo Lá na porta Depois Faço tudo Esquecer Pares É a melhor posição Que eu faço Então repara O meu Pelo Pois Não deixo Lá na porta Depois Faço tudo Esquecer Pares É a melhor posição Que eu faço Engravida A culpa é sua Não é minha Foi você quem jogou Na PPK Equipe Os atrevidos Eu acho que o Gabriel comeu minha tchaca Que isso Tomo, 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 tomo Tomo, tomo, tomo na PPK Tomo, 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 tomo Tomo, tomo, tomo Tomo, tomo, tomo O Gabriel do Corel Que comeu a minha tchaca O Gabriel do Corel Que comeu a minha tchaca Que comeu a minha tchaca Sinto no bico da Glock Rebola e tiro o shot E vem, vamo fuder Vem, rebola o nata pica Eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer O Gabriel arrancou meu cabaço E me botou de quarto Botaram pra fuder Sinto no bico da Glock Rebola e tiro o shot E vem, vamo fuder Vem, rebola o nata pica Eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer Sinto no bico da Glock Rebola e tiro o shot E vem, vamo fuder Vem, rebola o nata pica Eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer